A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Conhecida também como LDO, ela define as regras para o orçamento a ser executado no próximo ano. Na prática, determina como serão aplicadas as verbas federais. O valor total do orçamento para 2014 é de quase R$ 2,5 trilhões.